Gal Gal Music Esse buitabo é fire way Porra gringo É só com uma gata mozanga Esse é aquele dos bodas Com as gatas canucas Tamo fazer imagina Mãe não é muito minha praia Vá vamos aventar Yo man Apaga a luz minha menina Me sobe com disciplina Controla melani Não vou te fazer não imagina Eu estou feito, estou quieto contigo por perto Limei-me a ti que você faz direito Minha caixa baixa batiz no meu peixe Uuuu Eu me odeio dar mais like e te atenta se acompanha Deixei caimu e dela não me apanha Armada ingesta dizem que diz como vai rolar Vou apertar mais um cos 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 Vá de Goiá Tamo cada jata raga no meu peixe Eu que sou fobado tem um bom de apetite Vou pra peça e pife A sola é mais fixe É muito guio e eu vou ter que ir com o polandrigue Mas agora perto sendo vamos viajar Tás com fome, tá embatada é muito ia ia Passo drive, só vá de Goiá Só vá de Goiá Só vá de Goiá Na compania tumbo Só vá de Goiá Se vá de Goiá Tu faz direito Tato 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 Só nos apoiar Esqueça a terra no barco também dá pra gravar E do jantar no copo, hoje a bebê é pirama Mas agora perto do cinto vamos viajar Tás com fome, tá embatada, é muito ia-ia Passa o drive, só vai de Goiá Só vai de Goiá Só vai de Goiá Na companhia de um bom som Sem o cupido, base ainda tá bom Atitude sempre negra Chega a net e eu sofrer E esse teu barço me deixa maluco Quando tu tá só Drive, 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 drive E esse teu barço me deixa maluco Quando tu tá só Drive, drive, drive No, 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 no